Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, é ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você, tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Com você, tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Mas tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa Não diga não precisa